Sabia que você pode acessar a sua carteira de trabalho pela internet? Para ter acesso à sua carteira de trabalho digital, você deve ir ao site www.gov.br e buscar por carteira de trabalho digital. Clique em Obter a carteira digital e depois em Iniciar. Você precisa ter um cadastro Gov.br para acessar. É o mesmo usado para entrar no aplicativo da DPU, o DPU Cidadão, para entrar no meu INSS ou para consultar seus comprovantes de vacinação no ConectSUS. Se você ainda não é cadastrado, clique no link que está aparecendo na tela para ver o passo a passo e depois retorne a este vídeo. Digite seu CPF, clique em Continuar, depois coloque sua senha e entrar. E aqui está! Agora é só ir em Imprimir CTPS, que será gerado um documento no formato PDF. Esta é a sua carteira de trabalho digital e tem a mesma validade que o documento impresso. Ah, isso também pode ser feito por aplicativo. É só procurar por carteira de trabalho digital na loja de aplicativos do seu celular. Agora é só ir em Iniciar. Agora é só ir em Iniciar. Agora é só ir em Iniciar. O que é isso?